O sentimento é de alegria também, é de emoção, é do dever cumprido. É mais um prédio público reformado e entregue à população. Dessa vez aqui em Alto Bonito, um prédio que vai ser utilizado principalmente para resgatar pessoas. Porque através do esporte, através da atividade física, como vai ser aqui na academia da gente, tanto vai agregar para adolescentes, jovens, como também para o pessoal da terceira idade. E a saúde a gente sempre preza, porque a saúde, através do exercício físico, ela diminui a quantidade de pessoas nos hospitais. E Alto Bonito está de parabéns, está tudo organizado, todo mundo qualificado. Vai ter professor aqui da mesma forma que tem em Bonito e todo mundo, a partir de segunda-feira, fazer suas inscrições, porque a academia é da gente. E Alto Bonito